Bom, então pra gente começar essa conversa e entender exatamente o que é e como funciona essa história aí da PNG, a gente tem que saber que PNG é um token nativo da corretora descentralizada da DEX chamada Pangolin. A Pangolin, por sua vez, é uma corretora descentralizada que trabalha através de uma rede chamada Avalanche, que é referente ao token AVAX. A rede Avalanche, inclusive, ela tem uma adoção muito forte por parte dos investidores institucionais e se for pra gente citar pelo menos aqui as principais empresas que trabalham com a rede Avalanche, a gente pode falar, em primeiro lugar, da Amazon, que é os maiores, se não o maior e-commerce do mundo. É como se fosse um mercado livre, aqui na América Latina o mercado livre é mais conhecido, mas é como se fosse um mercado livre, só que é maior que o mercado livre. E também quem utiliza essa rede é o Bank of America. Tem várias outras empresas menores, mas enfim, inclusive o próprio Bank of America, não só eles chegaram a dar depoimentos a respeito da Avalanche, como apoiá-la em relação a uma alternativa para o Ethereum. Eu particularmente não acho justo a gente chamar a Avalanche ou AVAX de Ethereum Killer porque ela tem o intuito de fazer bem mais do que o Ethereum, mas as pessoas acabam a colocando nessa qualificação. Mas olha aqui, segundo um relatório recente do Bank of America, já é antiga essa notícia, de 2021 ainda, A capacidade da plataforma de contratos inteligentes Avalanche de escalonar enquanto permanece segura e descentralizada a torna uma alternativa confiável a Ethereum para projetos DeFi, NFTs, jogos e outros ativos. O recurso da subnet Avalanche está aumentando a adoção, disse o banco, com mais de 380 projetos construídos na plataforma. As subnets permitem um tempo de liquidação mais rápido e custos mais baixos do que blockchains alternativos. Com a validação de cerca de 4.500 transições por segundo, escreveram analistas liderados pelo Alcash-Chá na nota publicada em 10 de novembro. E claro, depois eles publicaram várias outras coisas em relação a Avalanche, né? E a gente tem, inclusive, outros ativos que têm, outras redes que têm uma quantidade de TPS, ou seja, quantidade de transações por segundo, superiores a Avalanche. Só que o problema é que quando você escala demais para um lado, você fica defeituoso em outro, né? A gente pegando o caso, por exemplo, da rede Solana, que colocou um TPS gigantesco, ela praticamente, em uma média a cada 30 dias, sofre um ataque de DOS relevante, que desestabiliza, às vezes pausa, e às vezes pode até causar alguma instabilidade geral, impedindo as pessoas de negociar, enfim. Mas, assim, ela não chegou a ser roubada diretamente ou ter sua rede destruída. Mas todo mês tem um problema, né? E quando eu falo todo mês, não é jeito de falar. Se você for buscar as notícias a respeito dos hacks que ela passou, ou dos problemas que houveram necessidade de reset, você vê que, de fato, embora o projeto seja algo muito bom, o conceito, aliás, é algo muito bom, ela acaba tendo essa dificuldade. Então, nesse ponto, a rede mais pé no chão e mais promissora que eu vejo hoje no mundo é a rede da Avalanche Avax. E não sou só eu que acho isso, várias empresas também acabam prestando esse apoio. Tendo dito isso, existem exchanges descentralizadas que funcionam utilizando-se da rede Avalanche, que é o caso, por exemplo, da corretora Pangolin. Basta apenas você, por exemplo, por no Google, Pangolin Exchange, e você vai achar o site oficial. Então, pessoal, toma cuidado por quê? Porque a gente tem aqui já, muito provavelmente, uma fraude, né? Então, os hackers usam muito isso. Eles colocam um anúncio com um endereço similar e quando a pessoa clica, ó, de repente é uma outra página. Então, ó, o endereço oficial é esse daqui, pangolin.exchange. Daí você entra aqui, essa é a corretora em questão. E aqui você conecta a sua carteira, enfim, pode fazer negociação, a chamada negociação P2P, ou seja, pessoa para pessoa. Então, você não compra da mesma forma com a qual acontece em uma corretora descentralizada, que você coloca o dinheiro lá dentro e lá dentro é feita a transação e quando você quer tirar o dinheiro, você solicita o saque. Não, aqui já é da sua carteira para a carteira de uma outra pessoa. Mas é claro que também o nosso objetivo aqui não é mostrar ou explicar a estrutura de uma exchange descentralizada. Pois bem, então, agora que você já sabe que essa daqui é a pangolin, a pangolin tem um token próprio chamado PNG. E a pangolin, recentemente, ela, inclusive, alterou o seu logo, fez uma renovação aí na plataforma, colocou esse logo amarelinho, né? Meio assim... Bom, eu não vou dar spoiler aqui do que vai acontecer nesse vídeo, do que você vai saber, mas... Olha só, é um logo amarelinho, né? A exchange agora não está avermelhada, está amarela, né? Então, assim, o que será que está acontecendo aqui em relação à pangolin? Bem, o que acontece é que a Binance, ela, isso no dia 12 ainda, ela fez uma live, tá? A Binance, ela realizou uma live, na verdade, pelo Twitter, tá? Que é uma espécie de reunião que todo mundo pode assistir, enfim. Mas funciona, tecnicamente, como se fosse uma live stream, que incluía a participação de vários representantes de algumas instituições relevantes, como, por exemplo, o diretor da Pangolin. E tivemos também a participação de um responsável aí, um representante da Avalabs, que é justamente a empresa ou a instituição que está aí por trás do desenvolvimento da Avalanche e do Avax. Quando a gente entra no CoinMarketCap, a gente vê que a PNG, o token da Pangolin, está listada aí na maior corretora dos Estados Unidos e a segunda maior do mundo, que é a Coinbase. Depois disso, tem até a listagem na Gate, na Maxi, enfim, inclusive na Hotbit, tá? E eu já vou dizendo, não use essa corretora aqui, é ruim demais, não sei como está hoje, né? Mas alguns anos atrás, quando eu fui usar, não era boa. Enfim, e fora isso, é o quê? É na TraderJoy, que é descentralizada, e na própria Pangolin, que é a corretora nativa desse token. Então, eu vou perguntar agora para vocês, onde é que falta listar o token Pangolin? Qual é a corretora que seria interessante que houvesse essa listagem? Qual corretora que fez uma reunião e uma live stream recentemente com o membro da Avalanche e da Pangolin? Então, eu penso que podemos estar próximos aí de uma listagem na Binance. E eu acredito que tudo isso aqui é apenas uma mera especulação, nada além disso. Então, fica esperto, tá? Não vai sair aí, a marca falou que não sei o quê, eu estou especulando aqui. Então, a gente vê, ao mesmo tempo, o token Pangolin, ele está lá embaixo. Está lá embaixo. Então, se você acredita que ele é uma boa oportunidade de compra, por consequência, pelo preço que ele está agora, é uma oportunidade muito boa. Eu, particularmente, como acredito no avanço da rede Avalanche, eu mostrei aí para vocês os indícios pelos quais eu penso que Avalanche pode realmente despontar no mercado, fora outras coisas que acontecem, outros projetos que tem, como, por exemplo, a questão de lançamento de novas moedas. Essa daqui é a Avalanche, uma plataforma de lançamento de tokens, lançamento de projetos na rede Avalanche, que já ajuda a fomentar bastante o mercado, que, inclusive, tem um token próprio também, chamado XAVA ou XAVA, ou XAVA, enfim. É a VAX, ao contrário. Mas eles têm um token próprio também, você consegue fazer stake, eu faço stake desse token também, tem o rendimento oriundo dele. Então, diante de tudo isso, eu digo para vocês, pode ser só uma especulação gigantesca? Pode. Mas se você levar em consideração que Avalanche é um projeto sensacional, que tem uma projeção muito grande devido aos seus fundamentos e aceitação do investidor institucional, 2, que a alta do Avalanche, a alta da rede Avalanche, é algo que, por consequência, faz todos os projetos dessa rede terem uma maior credibilidade, como, por exemplo, o próprio projeto Pangolin. 3, a gente tem aí a Pangolin, que é uma plataforma que funciona muito bem. Se você for ver comparativos aí com a Uniswap, é uma plataforma muito mais rápida, ela funciona muito melhor do que a Uniswap. Então, realmente, a Pangolin é algo fantástico. E se você coloca tudo isso na balança com uma possível listagem, mesmo que não haja essa listagem, ainda assim, eu penso que o token PNG pode ter uma projeção interessante para o futuro. Mas, mediante uma listagem na Binance, a gente pode ter uma projeção ainda mais forte. Só que o que você tem que saber? Quem não entender isso daqui pode quebrar a cara muito sério. É o seguinte, listagem na Binance, tem um amigo meu que falou isso. É isso daqui. É isso que acontece. Então, você tem o período de rumor, você tem o período que existe a listagem, que chega no ápice, e, enfim, depois você tem o período de correção. Então, eu particularmente, eu, Marcos, eu não estou recomendando que você faça isso. Não é uma recomendação minha. Mas, eu não estava comprando nenhuma moeda agora, nesse período. Eu sei que o período de baixo é um período muito bom, mas estava só em Bitcoin e Avalanche. Não tenho outros tokens. Tem um pouquinho de BNB perdido por aí, mas, fora isso, não tenho outros tokens, não tenho outras moedas. Eu estou aguardando certas movimentações para, então, recomeçar as compras, enfim. Então, eu já aproveitei e fiz uma comprinha básica. Uma comprinha simples, valor ínfimo, só mais simbólico, porque, se a gente tiver uma listagem mesmo, a gente pode valorizar bastante. E eu, o que eu fiz? Eu comprei o PNG, deixei metade em stake e a outra metade na carteira. Havendo a listagem, eu vou vender metade e a outra metade vou continuar segurando lá, porque o projeto realmente é algo fantástico.